Bem-vindos senhores a mais um vídeo do canal do Turco E estamos com o Asseto Corsa Com câmera Nos pedais para fazer ponto-ataco Calminha A primeira curva com a inteligência artificial É sempre uma tragédia A primeira volta como um todo na verdade E seja qual for a inteligência artificial A minha inteligência também como sempre não é das melhores Esse aqui é o Lola T70 Mark II E é um dos carros mais deliciosos de pilotar para o Asseto Corsa Ele é um mod convertido e melhorado Muito melhorado De um mod originalmente feito para o R-Factor 2 Calma E a gente está na pista de Silverstone De 1960 e alguma coisa Uh, meu Deus do céu Volta para a pista Espero que a câmera do pedal esteja gravando Porque eu quero mostrar As minhas habilidades no ponto-ataco Infelizmente vocês vão ter que lidar com pernas peludas Nesse vídeo São dez voltinhas aqui Esse Lola Ele é um projeto do O Eric Broadley Oh, meu Deus do céu Eric Broadley Ele era um engenheiro da Ford Trabalhava com o desenvolvimento do GT40 E aí ele saiu da Ford E foi desenvolver os seus próprios carros Os seus próprios esportes, cara Uh, e a gente está correndo aqui em Silverstone Porque foi aqui, eu acho Que ele fez a sua primeira corrida em 1965 Ainda não era o Mark II Uh, e ele venceu logo de cara essa corrida aqui E eu acho que ela chamava British Road Racing Championship Alguma coisa assim, cara Eu posso estar errado, mas Da pesquisa que eu fiz Eu acho que é isso mesmo Ele venceu ela em 1965 Mas aí para 1966 O Eric Broadley Não sossegou E fez um carro mais Leve Com centro de gravidade mais baixo E mais rápido do que O anterior Que é justamente esse Mark II Aqui Mark II Se você quiser A nomenclatura em inglês E o carro venceu tudo Que tinha para vencer, cara Ai, meu Deus do céu Muita hora saindo da pista O carro venceu tudo Que tinha para vencer Tanto na Europa Quanto na América do Norte Caramba Acabei de tomar um passão por fora Mesmo Dá o troco Aqui Enfim Foi um sucesso absoluto Ele usava Nos Estados Unidos Pelo menos Tanto motores Ford Quanto motores da Chevrolet Desde que fossem V8 E inclusive O John Sertis Meu Deus do céu Que cagada Tá doado ainda Enfim Inclusive o John Sertis Foi um dos pilotos Que Teve a honra De sentar Nesse carrinho Espetacular Aqui Não dá para falar A cavalaria Dele Justamente porque Ele usava Vários tipos de motorização Como eu falei As mais populares Eram a Ford E a Chevrolet Mas não só As duas Agora O que dá para falar Desse jogo Desse mod Aqui No Asseto Corsa É que É uma delícia Pilotar ele É um carro Assim Primeiro que assim Vamos lá Eu passei a tarde inteira Tentando configurar O R-Factor 2 Tentando Solucionar o problema Que eu tenho Lá da minha placa Da minha placa mãe Só suportar PS Nossa senhora PCI Express 2.0 E não 3.0 E é bizarramente Impossível Contornar esse problema A não ser que eu troque A placa mãe Enfim O R-Factor 2 Tem sérios problemas De programação No meu modo de ver O fato dele exigir Uma placa mãe Com PCI Express 3.0 Para rodar Minimamente decente É só O mais novo Dele E aí Eu baixei esse mod Para o Asseto Corsa E simplesmente Fui para a pista E estou aqui Aproveitando É É maravilhoso E ao mesmo tempo Triste que A gente se impressione Com o mod Com um simulador Que simplesmente Funcione E é maravilhoso Porque quando Você passa A tarde inteira Tentando fazer Um Um negócio Funcionar E depois Coloca num outro Ele simplesmente Funciona Da maneira Mais perfeita Possível É Bastante Reconfortante E Bom E é assim Com o Asseto Corsa É assim Com a Racing É assim Com o Automobilista Até com o Race Room É assim Também Só não é assim Com o Glorioso Nossa É Infector 2 Vamos tentar Passar E é impressionante Como a Inteligência Artificial Melhorou Bastante Aqui Cara É Você vê que Eu tô até sendo Ultrapassado Agora Sem ser Jogado Pra fora Da pista Caçando No retrovisor Ui Meu Deus do céu São 10 motinhas Não sei se eu falei Não tem controle De tração Não tem controle De estabilidade É só eu E Deus Aqui Pra mim Mantendo a pista Então espere Que a qualquer Momento Talvez Eu Acabe Que a minha corrida Como sempre faço Essa pista É muito legal Também Essa Silverson De 1960 Só curva De média E alta Velocidade Acho que tem Uma curva Mais devagar Tem um traçado Relativamente Simples Eu gosto Dessas pistas Que tem Esse traçado Mais simples Assim Que deixa A velocidade Fluir Os gráficos Aqui Tudo no máximo O aceto Corte É espetacular Nisso 60 quadros Por segundo Travado Com tudo No máximo Meu Deus do céu Como é bom Isso E 20 carros Na pista O segredo É deixar O carro Deslizar Um pouquinho Sem pisar No acelerador Deixar Nem que seja Um segundinho Ele só Andar Sem Nenhum Input Antes de Começar A frear Porque aí Ele meio que Estabiliza O carro Antigo Principalmente Tem a suspensão Muito Nossa senhora Muito mole E aí Se você Tá acelerando E já Começa a frear Logo Logo em seguida Ele vai Vai perder Essa habilidade Então Você tem que Deixar Ele assentar Um pouquinho Deixar As suspensões Da frente E da traseira Ficar Mais ou menos Alinhada E aí Você freia Isso Um segundinho Já basta Pra isso Faz uma diferença Absurda Na instabilidade Na hora De percorrer A curva Completação As dez voltas Sem errar Muito gostoso Cara Até o barulho Do motor É bem legal Eu não sei Se o barulho É original Dele Provavelmente Não é Difícil Reproduzir O som Original Do carro A não ser Que eles tenham Como capturar Esse som De algum Veículo Ui Ai Nossa Nossa Desculpa Aí amigo Que cagado É Enfim Talvez eles Pegaram Algum Som Parecido Mas De qualquer Forma Ele Tá Muito Bem Trabalhado Que delícia Cara Quando você Dá o acelerador Ele começa A sair de lado É só Virar O volante Um pouquinho Ui Ui Ai Caralho Nossa Volta Nossa Mas viajei Total Esqueci de frear Ai Meu Deus Esqueci De frear Cara Tava viajando Com Com Volante Ai Ai Enfim Essa É A qualidade Dos vídeos Que vocês Estão Vendo Aqui É É Pra isso Que vocês Estão Perdendo Sei lá Quinze Minutos Da vida De vocês Pra ver O cara Simplesmente Esquecer De frear Mas Enfim Vamos tentar Recuperar Tentar Pegar Esse Bolo Da frente Pelo menos Um Vai Pra manter A honra E eu Tava Todo Aqui Todo Cheio De si Falando Sobre Correção Do volante Na hora De Tracionar O carro Enfim Ó Mas é Legal Mas é Legal Falta Isso aqui Não é Legal Não é Lembramos De frear Agora Né Tá Chegando Na Frente Até que Tá pilotando Bem Tirando Esse Lápis Vamos Chamar Assim E Tirando Essa Nossa Nossa Senhora Não Vou Falar Mais Minha Performance Cara Deixa Quieto Paragrama Do Terreno Falando Falando A paragrama Tem um Mod Pro Assetto Corsa Que é Um Cortador De Grama Eu Vou Baixar Ele Pra Ver Como Que É Qualquer Coisa Também Eu Faço Se Ele For Legal Vou Fazer Um Víde Também Eu Acho Super Engraçado Dessas Mods Improváveis Que Eles Lançam O Assetto Corsa Tem Mod Espetacular Tem Esse Aqui Por Exemplo É Maravilhoso Cara Qualidade É No Nível Da Conos Não Bati Não Bati Olha Que Filha Da Mãe Passamos Passamos Muito Bom Muito Bom Última Volta Já Hein Pelo Pelo Menos Um Recuperei Pra Manter A Honra Mas Senhores Muito Legal Esse Mod Aqui Vou Deixar O Link Na Descrição Do Vídeo Se Você Tem O Acerto Corsa Baixa Ele E Se Diverte Coloca Na Pista Aí Pra Brincar Porque Vale Muito A Pena Cara É Muito Legal De graça Obviamente Eu gostei Bastante Tinha baixado Ele faz Um Tempo Já Hoje Eu Vou tentar Testar Esse mod Que eu Baixei E aí Na hora Eu falei Porra Tem que fazer Um vídeo Disso Aqui Porque ele é Muito Bom Muito Bem feito Além de ser um Carro Que tem uma História Muito Legal Também Mas Ele é Muito Bom De Plotar É Isso Aí Bom Muito Legal Senhores Então a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Tinha Tinha